Estima-se que os fenícios foram os primeiros grandes navegadores e logo outros povos aventuraram-se nos mares como os vikings e os fenícios. Então, não é de se espantar que no fundo dos oceanos, lagos e até em praias, existam muitos navios naufragados, esperando para serem descobertos e contar um pouco da história da humanidade nesses quatro milênios de navegação. Como um modo de vida, as relações comerciais e até mesmo os hábitos culturais. No vídeo de hoje, aqui no Mundo Desconhecido, vamos te mostrar alguns naufrágios descobertos recentemente e o que eles revelaram. Mas antes de assistir a este vídeo, inscreva-se em nosso canal para nos ajudar a chegar aos 4 milhões de inscritos. Ative também o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão e curta o nosso Instagram oficial, o link está aqui abaixo na descrição. Um navio naufragado de 12 metros de comprimento foi encontrado em uma praia perto de Riga, capital da Letônia. Embora a identidade do navio seja atualmente ainda desconhecida, a presença de pregos de cobre em seu casco sugere que era um navio da Marinha Real Britânica do século 19. Depois que um grupo de moradores comunicou ter encontrado longas tábuas de carvalho na praia, a equipe de arqueólogos esperava encontrar apenas fragmentos de um pequeno navio. A surpresa foi quando um enorme casco emergiu da areia. O porta-voz do Conselho do Patrimônio Cultural Nacional da Letônia disse que os pregos de cobre encontrados nessa embarcação indicam que esse navio foi revestido com placas de cobre. Estas placas protegiam a madeira contra a ação corrosiva do sal marinho, moluscos e vermes, e a existência desta camada extra de proteção metálica indica que esse navio era um navio de combate ou um navio mercante de longa distância. Ele não era apenas um navio adequado para navegar nos mares báltico e do norte, mas também sua força lhe permitia viajar até os trópicos. O carvalho inglês era comumente usado na construção naval britânica até o século 19. Um estudo da Western Oregon University em 2012 revelou que até o final do século 18 a marinha real teria usado mais de 4 mil toneladas de carvalho ao ano. A partir desse momento em que a maciça cobertura de areia foi removida de cima do casco do navio, ele começou a se deteriorar rapidamente devido à exposição ao oxigênio. A equipe de arqueólogos então o cobriu novamente com areia para que ele retomasse a umidade e o ambiente onde foi perfeitamente preservado por 150 anos. Agora, eles estão estudando qual a melhor maneira para que possam retirá-lo sem danificá-lo, para que então ele possa ser exposto para gerações futuras em algum museu. Um dos naufrágios mais célebres do mundo, o navio Endurance foi descoberto na costa da Antártica mais de um século após afundar. Como parte da Expedição Transantártica Imperial liderada por Ernest Shackleton entre 1914 e 1917, o Endurance deveria fazer a primeira travessia terrestre da Antártida. Mas ao navegar pelo turbulento Mar de Wedel, a leste das plataformas de gelo Larsen, na Península Antártica, o navio ficou preso no gelo marinho por mais de dez meses antes de ser esmagado e afundar. A tripulação conseguiu escapar acampando na geleira até que o gelo derretesse e pudesse lançar os botes salva-vidas, quando então navegaram para a ilha Elefante e então para a ilha Geórgia do Sul, um território britânico ultramarino que fica a cerca de 1.400 quilômetros a leste das Ilhas Malvinas. Apesar das dificuldades, toda a tripulação sobreviveu. A expedição para a localização desse naufrágio deixou a cidade do Cabo em 5 de fevereiro de 2022, em um quebra-gelo sul-africano, na esperança de encontrar o Endurance antes do final do verão no hemisfério sul. O navio foi descoberto a uma profundidade de 3.008 metros no mar de Weddell, cerca de 6 quilômetros de onde foi lentamente comprimido pelo gelo em 1915. Os exploradores usaram drones submarinos para encontrar e filmar o naufragado navio no impiedoso mar de Weddell, que tem uma corrente giratória e que sustenta uma massa de gelo marinho espesso, que pode desafiar até os quebra-gelos modernos. O próprio Shackleton já havia descrito o local como a pior parte do pior mar do mundo e, pelo jeito, a região continua sendo uma das mais difíceis do oceano para navegar. Os drones submarinos produziram imagens incrivelmente nítidas do navio de 144 pés de comprimento. Surpreendentemente, o leme permaneceu intacto depois de mais de um século abaixo d'água, com equipamentos empilhados contra a murada como se a tripulação o tivesse deixado ali recentemente. De acordo com direito internacional, o naufrágio é protegido como um local histórico. Os exploradores foram autorizados a filmar e escanear o navio, mas não tocá-lo, o que significa que nenhum artefato pode ser levado à superfície. O Griffin, que desapareceu em sua viagem inaugural em 1679, era considerado o santo grau dos caçadores de naufrágios que investigam os grandes lagos da América do Norte. Seu tamanho e configuração exatos ainda não são conhecidos, mas sabe-se que estava carregado com sete canhões e, na época, era o maior veleiro dos grandes lagos. Esse navio foi construído pelo explorador francês René Robert Cavalier, com o objetivo de encontrar uma rota através dos grandes lagos para a China e o Japão, mas o navio desapareceu enquanto entregava uma valiosa carga de peles. Existiam muitas hipóteses do que teria acontecido com o Griffin. Uma delas era de que ele teria se perdido em uma grande tempestade. Outra era de que os jesuítas seriam os responsáveis pelo desaparecimento do navio. Já o proprietário cavalier tinha certeza de que o capitão e seus homens se rebelaram, afundaram o navio e fugiram com as peles. Porém, a hipótese mais popular era de que os nativos tomaram o navio e eliminaram a tripulação, incendiando a embarcação em seguida. Eles ficaram preocupados com a segurança de sua tribo, tanto que tentaram incendiar o navio ainda durante a construção. Não tendo sucesso, o xamã teria lançado uma maldição no cavalier. Em 2001, o explorador Steve Lebert e sua equipe encontraram um gurupés, nome dado a longarina colocada na proa dos veleiros, saindo do leito do lago Michigan, próximo à ilha Pauvertie. Contudo, o estado de Michigan proibiu a equipe de exploradores de procurar o resto do navio. Somente em 2013, a proibição foi revogada e um novo mergulho foi feito nesse lugar, quando descobriram que a peça estava sozinha. Um dos membros da equipe, o arqueólogo francês Michel Lohr, especulou que o gurupé poderia ter se partido e o resto do navio poderia estar em um local próximo, no fundo do lago. Lohr resolveu então vasculhar imagens de satélites e depois de dois anos, ele finalmente encontrou o que acreditava ser o resto do naufrágio, o que foi confirmado mais tarde no mergulho feito em setembro de 2018. Amostras da madeira foram datadas entre 1632 e 1682 e detalhes do design francês contemporâneo corroboraram para a confirmação de que ele seria realmente o Griffin. A análise dos destroços sugere que devido à distância de 6 mil quilômetros entre o gurupé encontrado em 2001 e o resto do navio, este de fato foi atingido por uma tempestade. Não foram encontrados indícios de danos causados pelo fogo nos restos de madeira, descartando assim a hipótese de que teria sido afundado pelos índios ou pela tripulação amotinada. Steve Liebert acredita que o Griffin foi pego por uma tempestade de 4 dias e o gurupé partiu-se primeiro e afundou, sendo que o resto do navio ainda seguiu por algum tempo antes de ter o mesmo fim. A carga de peles estimada em 12 mil dólares, quase 900 mil dólares hoje, provavelmente foi para as profundezas. Em junho de 2021, os exploradores lançaram um livro, sem título em português, onde detalham todas as descobertas feitas até então. Mas Liebert pretende continuar as explorações desse lugar, na esperança de encontrar mais evidências como um canhão com a data gravada. E vocês gostariam de encontrar um navio naufragado cheio de itens antigos ou até quem sabe um tesouro? Conte pra gente aqui abaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final e não esqueça de te inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificações, deixar aqui o teu joinha até o comentário aqui abaixo e nos seguir também no canal oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição. E conheça também o nosso novo canal Mundo Animal clicando em um desses dois vídeos, passa por lá, te inscreve, deixa um joinha, um salve pra gente e também siga o Mundo Animal no Instagram, arroba Mundo Animal com dois L's oficial. Um abraço pra você e até o próximo vídeo!